Programa em Pauta. Oferecimento Oral Sim. Sua referência em implantes dentários. Legenda Adriana Zanotto Marina Lopes, apaixonada por acessibilidade. E também Fábio Ribeiro, que sabe tudo de comunicação e rádio amador principalmente. Quer conferir? Não saia daí. Programa em Pauta está no ar. Legenda Adriana Zanotto Nesse ritmo gostoso da Mad Dog Blues no ar. Programa em Pauta. Quero dar um abraço carinhoso a você que nos acompanha pelo canal 23 da NET aqui em Sorocaba e no Torantim. Canal 26 da NET, sejam bem-vindos. Itapetiringa, Itu, Salto, Tietê, Porto Feliz, Montemor, Rafar, Elias Fausto, Capivari. Um grande abraço a todos que nos acompanham também pela grande rede, pela internet. TVR sempre presente na sua vida. E falando em região, olha só, recebo aqui Marina Lopes lá de Capivari. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada. Que bom. Marina, me ajude aí, sua história. Publicitária, fez mestrado. Especialização em sustentabilidade. Na Unicamp. Na Unicamp. Mas tem mais coisa. Responsabilidade social, corporativa, é isso? Isso. Tudo isso. Uma publicitária que se encantou por um trabalho maravilhoso, que é da acessibilidade. Isso mesmo. Como surgiu isso? Eu nasci em Capivari e morei em São Paulo durante muitos anos. E em 2013 fui convidada pelo prefeito para assumir a área da pessoa com deficiência em Capivari, que era uma área que estava parada e que necessitava ser colocada para frente, andando e tal. E aí eu assumi essa área. Foi para mim um grande desafio. Aí teve que especializar, qualificar, buscar experiência. Como é que foi para uma publicitária, de repente, estar aí já nesse meio, olhando, observando com o olhar daquele que precisa? Eu passei alguns meses estudando todas as leis relacionadas à pessoa com deficiência para entender um pouco do contexto, de tudo que envolvia essa questão, todos os desafios, todos os pontos fortes, os pontos fracos. E aí, então, a partir disso, eu comecei a planejar alguns projetos, alguns programas, algumas leis. Nós criamos alguns grupos de estudo e nós formulamos a lei do Conselho da Pessoa com Deficiência. Depois a lei foi aprovada pela Câmara e nós temos o Conselho até hoje lá, andando. Criamos um grupo de mães para ouvir as mães. Nós notamos que havia uma necessidade muito grande das mães das crianças com deficiência de serem ouvidas, de colocarem aquilo que mais as incomodava para fora. Quais os principais problemas das cidades brasileiras que você pôde constatar? Olha, eu acredito que um dos principais desafios que nós temos nas nossas cidades é a questão da acessibilidade. Porque tornar uma cidade que já tem toda a sua mobilidade, toda a sua construção, baseada em antigos fundamentos, você transformar isso em acessível, com rampas acessíveis, com coisas que você consiga... Semáforos sonoros, nós não temos no Brasil, nas principais cidades, o semáforo sonoro para a pessoa com deficiência visual. Então, eu acho que a questão da acessibilidade é uma questão muito importante e que deve ser olhada com cuidado. O que as reações poderiam fazer para estar resolvendo, já que você fala que hoje as obras de infraestrutura urbana, elas partem de um ponto de vista da pessoa que tem a mobilidade normal. O que poderia fazer? Qual a dica que você deixaria para os municípios? Eu acho que a gente pode começar falando o que cada um pode fazer, né? Se cada um tomar conta da sua calçada na frente da sua casa, fazer uma calçada que seja acessível para um carrinho de bebê, para uma pessoa cadeirante, para uma pessoa com muleta, com andador, um idoso andar sem escorregar. Porque o que acontece? Nós fazemos as calçadas e esquecemos que a calçada tem que ser reta, a gente tem que ter uma inclinação que a pessoa consiga andar, a gente faz a inclinação já juntando com a rampa da garagem, né? Para subir e aí fica difícil. Então, assim, começando pequeno, cada um de nós podemos começar a olhar isso nas nossas casas. Aí, partindo daí, se a gente começa a olhar o poder público, também com políticas, com leis que façam com que nós, cidadãos, possamos cumprir isso. E também olhar para as vias públicas que são de responsabilidade do poder público da prefeitura, como melhorar isso, né? Como fazer com que os prédios públicos, as escolas municipais sejam acessíveis? Primeiro, construindo as novas coisas com acessibilidade, acessíveis já. O que eu noto é que muita gente que trabalha na prefeitura, no poder público, não pensa, quando vai fazer um projeto, em já colocar a acessibilidade lá dentro, né? A acessibilidade é olhada depois. E aproveitar aqui, até a gente batia esse papo aqui, conversava, e eu gosto dessa visão sua também de publicitária, comunicadora também, de ensinar as pessoas. Sempre acontece uma dificuldade até na nomenclatura. Ou nós deixamos de lado, ou damos super proteção também à pessoa que tem a limitação, a limitação física, seja ela em qualquer sentido. Mas como é que essa nomenclatura, como é que nós amadurecemos, o que avançou nesse sentido? A pessoa com deficiência, ela é chamada de pessoa com deficiência. É assumir a deficiência. Sim, é pessoa com deficiência. Nós não podemos falar mais, é portador de deficiência, ou pessoa com necessidades especiais. Primeiro porque ela não é portadora de nada, porque ela não porta deficiência, né? Como nós portamos uma carteira. Ela tem a deficiência nela, então ela é uma pessoa com deficiência. E ela não é uma pessoa com necessidades especiais, porque ela tem as mesmas necessidades que nós temos, né? Um ser humano como nós, como qualquer outro. Então, o certo é falar pessoa com necessidades especiais. Eu vejo na mídia muitas pessoas falando erroneamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que frisar. E é importante que as pessoas saibam que a pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência. Então, esclarecendo para o nosso telespectador, pessoa com deficiência. Bem, a pessoa com deficiência tem as suas limitações. O que nós temos que fazer é promover que ela tenha acesso a tudo. A tudo. E o que você viu nesse período, desde que você foi chamada para esse desafio, estudou para esse desafio, lutou, criou seus grupos, quais os avanços que nós... Parece que temos alguns poucos avanços, não é isso? Sim, sim. Nós estamos avançando no Brasil. A pasta de formiguinha, mas estamos, né? Nós temos a lei agora da pessoa com deficiência, que firma o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil. Ela é de 2015 e com muita luta ela foi colocada e nós, assim, muita luta mesmo. E houve muitas discussões e tivemos que colocar e tirar coisas da lei. Ela ficou uma lei que direciona. Ela dá direito à inclusão nas escolas, na saúde. Ela preserva a pessoa com deficiência de maus tratos. Então, é uma lei que engloba um pouco de tudo. Só que agora a gente tem que fazer valer isso, né? Uma coisa interessante que a gente observa, hoje você observa, fruto dessa lei, da legislação, do amadurecimento, que hoje nós já temos em algumas câmaras municipais, algumas assembleias legislativas e até mesmo na Câmara Federal, já representantes que têm a deficiência física, que são, como você falou, que são deficientes físicos. E outro detalhe, fruto dessa lei também, com a colaboração e cooperação e participação de pessoas que vivem esse drama, de querer ir a um lugar, de poder ir e vir, como diz a Constituição, quando você veja o ônibus. O ônibus que permite aquela pessoa que usa a cadeira de rodas poder ir sozinho. Eu acho que é uma sensação de vitória tão grande. É, sim, não deveria ser, né? Porque ele não deveria ter que se sentir vitorioso, porque ele está só exercendo um direito dele. Eu digo a vitória por causa da conquista, de ele ter um momento que nós tínhamos toda aquela situação complicada para ele. É sempre buscar a colaboração das pessoas. Hoje, oriundo de muitas pessoas que sofreram, que lutaram e que começaram a ter essa visão, hoje, a vitória, o momento ideal é a hora que todos vivemos da melhor maneira possível. A cidade ideal é daqui a criança até o idoso. Qualquer cidadão tenha direito de ir e vir a qualquer lugar. Isso está na nossa Constituição Federal, né? Esse é o nosso sonho. Isso está na nossa Constituição Federal. Ela assegura que todo mundo tenha esse direito, né? E, assim, o que é importante frisar também é que dentro do transporte público, dentro das escolas, dentro da saúde, dentro de todas as áreas, a acessibilidade, o direito da pessoa com deficiência é uma coisa que tem que ser olhada em todas as áreas do poder público. Tanto na Secretaria de Transportes, tanto na de obras. Tem que ser contemplado isso, né? Quando a gente fala de deficiência, a gente normalmente pensa em pessoa com deficiência física, mas a gente esquece que tem a pessoa com deficiência intelectual, né? E que a deficiência física também tem vários jeitos da pessoa ter deficiência física. Ela pode ter um braço, não ter nenhum braço, e se conseguir se locomover, mas não ter o braço. Os olhos, né? Pode ter uma deficiência visual, pode ter uma deficiência auditiva. Então, é uma parcela muito grande da população. A gente está um pouco desatualizado nesses dados, mas pelo censo do IBGE de 2010, a gente tem cerca de 23% da população com deficiência. Eu acredito que esse número seja muito maior. E observando também, hoje com os Jogos Olímpicos para os Paralímpicos, a Conquista, o Brasil, o orgulho de você poder dar a condição e ter condição, esse direito de tudo isso, de a gente poder vibrar nas conquistas. Eu sempre ressalto as conquistas. Acho que nós conquistamos muitas coisas. Se nós pecamos muito, eu quero aproveitar nesse encerramento de entrevista, agradecer ao seu idealismo, à sua vontade. E hoje eu sei que ainda continua na área com consultoria às pessoas para que faça o mundo cada vez melhor. Sim, isso. Eu presto consultoria para as empresas, para que quando elas tenham que contratar alguma pessoa com deficiência, ela possa adaptar o local àquela deficiência, para poder acolher aquela pessoa da melhor forma possível no trabalho. Desse jeito, dessa forma, desse modo, com o seu sorriso. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de ser no programa em pauta. Eu que agradeço. Eu agradeço muito você estar prestando esse serviço de esclarecimento, de trazer para tantas cidades hoje o nosso olhar, o ponto de vista também daqueles que fazem, que legislam, que fazem, que colocam em prática as vias, as obras, que todos nós tenhamos acesso. Obrigada. Estou sempre à disposição. Obrigado, Marina. Até a Camila veio precisar você aqui. Viu só como é que está chique? Gente, programa em pauta, um breve intervalo e voltamos já. Chegou a hora de realizar o seu implante dentário. Sábado na OralSim é a hora de... A hora de voltar a sorrir, de recuperar a autoestima e trocar a sua dentadura ou ponte móvel por dentes totalmente fixos. Ligue 3442 1342 e garanta essa grande oportunidade. Um grande abraço e eu espero por você. OralSim, sua referência em implantes dentários. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza, mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. OralSim, nosso carinho constrói sorrisos. Olá, eu sou o César Barroso. E eu sou a Patrícia Rize. E nós somos os apresentadores do programa Boas Mãos, um programa focado em responsabilidade social. Aqui tem entrevistas, tem reportagens, tem experimentos sociais que são sucesso no mundo todo. E a proposta do programa Boas Mãos é levar você à reflexão. Deixar você convencido de que o nosso planetinha é um lugar bacana para se viver. E é um lugar para você acordar todo dia com muita alegria e disposição de fazer o bem. Não perca nosso encontro toda semana. Graças a sua audiência, a TVR cresceu. Agora, mais de 10 cidades da região podem acompanhar a nossa programação pela Operadora Net. E você também pode assistir a TVR em tempo real através do www.tvregional.tv.br em qualquer lugar do mundo. Essa é a TVR. A TV que mais cresce na região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Olha só, recebo essa figura carismática, simpática, doutor, advogado, Fábio Ribeiro. Seja bem-vindo. Prazer é todo nosso e é muito bom ter a oportunidade de conversar a respeito que nós vamos falar. Verdade, mas antes de conversar que nós vamos falar, gostei muito. Mamãezinha Sorocabana. Papai carioca. E você nasceu no? Nasci na verdade do outro lado da poça d'água. Rio de Janeiro aqui e a visão mais bonita do Rio sempre é de Niterói pro Rio. Carioca, de nascimento. Nascimento, mas de coração Sorocabana. Botafoguense. Botafoguense, até a raiz do cabelo. Quando o time de futebol vai mal, eu torço pela regata. Eu torço pro pessoal do remo, judô, qualquer coisa. Advogado. Advogado. Especializado na área de telecomunicações. Telecomunicações. E também, em todo direito, aí tá trabalhando, atuando. E venho pesquisando durante mais ou menos uns 30 anos a história das comunicações no Brasil. Esse é o mote, ou seja, nós temos uma história riquíssima. A história da rádio difusão, a história das primeiras transmissões de televisão no Brasil. E o que teria isso a ver com o que nós vamos falar, né? Radio Amadorismo. Já, já deu a deixa pro nosso telespectador. Olha, você que conhece, você que gosta, Rádio Amador é nossa pauta. Conta pra gente, conta para o telespectador da TVR, como surgiu esse amor pelo Rádio Amador. O meu surgiu quando eu era um menino que recebia uma proibição do meu pai. Meu pai chegou em casa com uma caixa enorme. E eu sempre desmontei as coisas em casa, gostava de ver o que tinha dentro. E meu pai, já precavido, chegou e falou assim, olha, esse aqui é um presente pra sua mãe. Por favor, não desmonte. Não quero que você mexa nisso. Foi a mesma coisa que... Ah, deu a senha. Meu pai não conhecia a psicologia reversa. Aí, tudo bem. E era uma rádio vitrola fantástica, etc e tal. E por ali, eu, com meus nove anos, acabei descobrindo sozinho, nos horários que não tinha ninguém em casa, as fantásticas ondas curtas. Acho, olha, essa pauta me agrada muito pelo seguinte, vamos lá. Nós estamos em 2017. Sim. Falamos de uma coisa que foi de muito tempo atrás. Muito. Aliás, se você me permite, a humanidade, ela caminhou em passos de tartaruga até o início do século XX, até a virada do século XIX para o século XX. Misteriosamente, fica aqui até uma sugestão para quem queira abordar o assunto, esse, na realidade, é o trabalho que eu estou terminando de escrever sobre esse assunto. Quando o homem começou a manipular campos magnéticos, quando do início da manipulação dos campos eletromagnéticos, do surgimento das primeiras teorias eletrônicas, e quando nós tivemos lá os gigantes como Hertz, como, enfim, e a grande batalha de titãs entre Thomas Edison e Nikola Tesla, que, na verdade, o pai da matéria é o Tesla, inclusive a gente tem, culturalmente, algumas reparações a fazer, né? Normalmente se ensina que o inventor do rádio, essa simplificação, né? O inventor do rádio teria sido Marconi. Marconi foi o homem que tornou comercial a telegrafia sem fio, mas nos laboratórios de Tesla, em Nova York, com a permissão e com o apoio de Nikola Tesla, e que foi um homem que, durante toda a vida de Thomas Alva Edison, foi alvo de uma campanha de destruição da sua memória. E Tesla foi um gênio. Gênio. O padrão que nós temos hoje de corrente alternada, de tudo isso, foi desenvolvido. E, inclusive, a famosa Batalha das Correntes, que virou o nome de banda de rock, para quem lembra, E.C.D.C. estará a corrente alternada versus a corrente contínua. Mas eu creio que, para a gente dar, sim, uma ideia de um ponto de partida, de um ponto de partida, no dia 14 de abril de 1912, um navio cruzava o Atlântico Norte. Era a primeira viagem de um dos mais luxuosos navios de passageiros do mundo, Titanic. E o Titanic, da empresa White Star, vinha utilizando o que havia de mais moderno. Tão moderno que foi a primeira vez que se colocou uma estação de rádio dentro de uma embarcação. Ou seja, até aquela época, não havia a comunicação por rádio. E era um experimento da companhia Marconi, do próprio Marconi, com financiamento do New York Times, que financiou a estação rádio dentro do Titanic e do seu irmão gêmeo, que era o Carpathia e o Olympique, os outros navios da White Star, para que eles fizessem a cobertura, via rádio, dessa travessia. E era exclusividade do New York Times. Acontece que, naquela madrugada, o Titanic acabou, como todo mundo conhece, batendo num iceberg e aconteceu tudo aquilo que a gente já viu em, pelo menos, dois filmes, refilmagens, etc. É mais recente com o Leonardo DiCaprio, etc. Pois bem, todo mundo já ouviu falar de hacker. Você que está em casa já ouviu falar de hacker, uma linguagem moderna. O que os hackers fazem? Os hackers invadem sistemas, descobrem coisas que estão escondidas. Os primeiros hackers foram os radiomadores. No momento em que houve o acidente com o Titanic, nem existia a questão, como existe hoje, o radiomador, que tem licença, etc, etc, etc. Existiam pessoas que investigavam, de forma curiosa, porque ciência não se faz só nos laboratórios. Boa parte da ciência do que temos hoje foi desenvolvida em garagens. A Apple com o Vosnia aqui, com todos eles que eram radiomadores também. Mas, enfim, enquanto, quando aconteceu o acidente do Titanic, haviam dois telegrafistas a bordo que tomavam conta da estação. E eles começaram a transmitir o seu pedido de socorro. Foi a primeira vez que um pedido de socorro foi transmitido pelo rádio. Enfim, foi um evento... Uma estreia já... Uma estreia, nem que fosse de encomenda, seria algo tão bombástico. Acontece que havia um contrato de exclusividade com o New York Times. A companhia de Marconi tinha concorrentes. A Telefunken, alemã, também já tinha estações a bordo de mais três navios, que estavam mais ou menos próximas. E o pedido de socorro foi ouvido por esses navios. e os operadores simplesmente se recusaram a passar as informações aos navios que tinham estações Telefunken, porque a ordem da companhia de Marconi é que eles resolveriam seus próprios problemas. Muito bem. O que eles não contavam é que um rapaz em Nova York, curioso da tecnologia da época, chamado Davi Sarnoff, que foi o fundador da RCA, veja que coisa interessante, captou esses sinais. Captou esses sinais e divulgou essa informação. Então, os outros jornais começaram a questionar o que estava acontecendo realmente, se realmente havia acontecido aquela tragédia. E não deu para segurar mais. Aí avançou. Pois então. Então, aí, essa data, pelo menos para mim, em 1912, 14 de abril de 1912, ela, na prática, mostra o poder que existe nas pessoas que têm curiosidade científica, porque o radioamadorismo não é nada mais, nada menos do que curiosidade científica. Fábio, eu estou encantado com a sua paixão pela comunicação. você, telespectador, percebeu isso na história da conversa, fluiu aqui bastante, aprendi muito com você. Agradeço imensamente. Eu que agradeço. E como fala a linguagem mesmo? QSL? QSL. QSL. Aliás, tudo isso que a gente vê hoje em dia é fruto desse desenvolvimento. Pois é. eu queria tomar a liberdade de fazer um convite. Pois é. Aqui em Votorantim, nós temos um clube de operadores da faixa do cidadão, é o Peixes Clube de Votorantim. Peixes Clube. Isso. E todo último sábado do mês existe ali uma reunião. É um encontro de radioamadores, de operadores da faixa do cidadão aqui em um encontro regional, vem pessoas de fora. Então, eu queria estender esse convite a você que nos vê, que tem curiosidade de conversar, de saber, de ver como isso funciona. É um encontro legal de pessoas simples, onde você vai encontrar de tudo e de todos, como eu te disse, desde o homem mais simples ao homem que talvez esteja ocupando uma posição muito especial, como o nosso astronauta brasileiro Marcos Ponte, também radioamador. E hoje, basicamente, 99% de todos os homens que vão ao espaço em missões, sejam elas pelos Estados Unidos ou através da Rússia, todos são radioamadores. Como é que fala? Ok, Macanudo? QSL? QSL total. Total. Muito obrigado. Até a próxima, sim. Vai ter que voltar aqui para continuar mais ainda, falar de muito mais coisa dessa paixão que está no coração de muitos. Obrigado, Fábio. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Com essa alegria, com essa comunicação, ponto final nessa edição. Até a próxima, se Deus quiser. Continue com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce da região. Valeu, gente. Obrigado, tá? Mais uma vez. e mais uma vez. Programa em Pauta. Oferecimento Oral Sim. Sua referência em plantes dentários.